Ele é apaixonado por Alexandre, ela nem sabe Aliás, viu-se no início? Silêncio, silêncio Vai cantar Alexandre Entre os ranos de Pinheiro Vi o luar de Janeiro Quando ainda havia sol E numa concha da praia Ouvi a voz que desmaia De um secreto roxinó E numa concha da praia Ouvi a voz que desmaia De um secreto roxinó Com água e mar Comi pão com água e mar E no vão de uma janela Beijei sem saber a quem Tenho uma rosa Tenho uma rosa e um cravo Num cantarinho de barro No fundo dos olhos A estrada de Santiago E o cruzeiro do sul No fundo dos olhos Que ao céu se eleva O vinho novo O vinho novo O vinho novo Se prevai o vinho novo Se amai o rei o povo Meu Deus Meu Deus Porque estou tão só Com o rei o povo E no trajectory No hymL Não erwis PCR Ano No Então Se avisa Antibir